Jornal da Manhã. A partir de agora, a Cultura FM apresenta Jornal da Manhã. Tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Você ouve agora, no Jornal da Manhã. Estado do Pará vai receber nove milhões e trezentos mil reais para UPAs vinte e quatro horas. No Baixo Amazonas é adiado o início da operação de resgate do rebocador da empresa Bertolini. Indígenas refugiados da Venezuela que vieram para Belém recebe assistência do estado e também da Cáritas do Brasil. Balanço da Cruz Vermelha aponta redução no número de Romeiros atendidos no Ciro dois mil e dezessete em relação ao ano passado. Nos destaques da política, presidente Temer é acusado de liberar emendas para tentar barrar denúncia da Procuradoria Geral da República. Anatel prorroga prazo para que a empresa de telefonia Oi mantenha serviços de ligações gratuitas para telefones fixos em todo o país. Fim da greve dos correios. Serviços já voltaram normal e a assinatura do acordo com a categoria ocorre hoje em Brasília. Mercado sobreestimativa da inflação para este ano após sequência de quedas. No esporte, hoje tem Brasil e Chile pelas eliminatórias. Federação de judô, programa, exame de faixa neste final de semana em Belém. TV Cultura transmite hoje ao vivo o show Canções em Romaria direto do Teatro da Paz e ainda Sírio Musical dois mil e dezessete já começou e vai levar a concha acústica da Praça Santuário a atrações regionais e nacionais. São sete horas e oito minutos na grande Belém. Muito bom dia pra você que nos acompanha aqui na Cultura FM. Eu sou Erlan Ferreira e hoje terça-feira dez de outubro de dois mil e dezessete. Começa agora o Jornal da Manhã ao vivo na sua noventa e três vírgula sete e também no portal cultura ponto com ponto BR. Jornal da Manhã, informação na sua sintonia. Setenta e dois indígenas refugiados da Venezuela que estavam em situação vulnerável em Belém e estão recebendo assistência do Estado. Uma campanha organizada pela Caritas Brasil também está arrecadando donativos. A reportagem é de Brenda Freitas. José Gregório Valero é venezuelano e está em Belém há mais de um ano. Quando ele chegou a capital paraense e morou na rua e passou por diversas dificuldades. Foi acolhido pela Caritas e hoje já se encontra em situação de residente regularizado no município de Benevides. Gregório Valero conta que os indígenas venezuelanos que estão chegando precisam de muita ajuda. Por isso uma campanha está sendo organizada. Precisa muito disso porque a maioria dos indígenas que estão chegando são crianças. Então, se formou uma campanha, também invito a todo o pessoal, a toda a comunidade de Belém, que se é uma a essa campanha, né? E podem levar, pode ser na CNBB, na CD Caritas, aí na Barão do Triunfo, entre Miracha e 25. Por falta de políticas públicas e de assistência social, a imigração de indígenas venezuelanos tem crescido. Vindos principalmente da região do delta do Florinoco, os indígenas venezuelanos começaram a chegar ao Brasil desde 2014 pelo estado de Roraima e Amazonas, onde seguem de Manaus para Belém. Segundo dados do consulado venezuelano em Belém, cerca de setenta e dois indígenas são atualmente acolhidos pelo estado, sendo destes vinte e duas crianças. A secretária de trabalho e assistência social do estado, Ana Cunha, explica o trabalho de escuta e atendimento da identidade cultural desses povos. Nós temos parceria tanto com a FUNPAPA, quanto a CJUDH e a CL, que está em todo esse trâmite nos ajudando pra com que a gente possa efetivamente buscar no conjunto de políticas públicas o melhor atendimento e um entendimento da relação da política indígena, principalmente uma política indígena venezuelana. A educadora social do programa da SESMA, Rita Rodrigues, destaca que os grupos de indígenas venezuelanos estão sendo acompanhados com consultas médicas, medicação especializada e atendimento psicossocial. Todas as crianças que precisavam desse atendimento clínico imediato foram atendidas, medicadas e nos próximos dias nós vamos fazer a vacinação. A condição de saúde deles é estável, o adoecimento é muito por conta das necessidades que eles passaram durante essas viagens, porque eles estão vindo de Roraima, Manaus, então em condições bem precárias de hidratação, de higiene e isso acarreta alguns problemas de saúde, como diarreia, desidratação, problemas de pele, por conta de micose, dessas patologias elas já estão sendo tratadas. Atualmente os indígenas venezuelanos refugiados estão abrigados no Propaz Mangueirão, o espaço tem ventiladores, banheiros, alimentação, água adequada para consumo e atendimento pelas secretarias de assistência tanto do município quanto do estado. A membro da Cáritas que integra CNBB, Joana Lima, comenta sobre a campanha realizada pelos órgãos para arrecadar donativos aos indígenas venezuelanos como roupas para as crianças, alimentos e produtos de higiene pessoal. Nós estamos recebendo na Cáritas, na FUNAI, na DPU, no Ministério Público Federal, essas doações que podem ser feitas de segunda a sexta, de oito às dezessete horas. Para participar da campanha, os donativos podem ser levados até a sede da Cáritas em Belém, localizada na José Malcher, entre Vandekolk e Visconde de Sousa Franco. Ou ligar no telefone, três dois dois cinco zero três setenta. Brenda Freitas, Rede Cultura de Rádio. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, prorrogou o prazo para que a empresa Oi de Telefonia mantenha os serviços de ligações gratuitas para telefones fixos em todo o país. A medida implementada em dois mil e dezesseis agora vale até o dia trinta e um de dezembro de dois mil e dezesseis. E a empresa deve também se comprometer com a manutenção da rede de orelhões. A reportagem é de Marcos Aleixo. Continuam ligações gratuitas dos orelhões da companhia Oi em quinze estados do Brasil, inclusive no Pará. A dona de casa, Lourdes Lopes, não sabia que podia ligar de graça para a mãe dela aqui no estado e para parentes no resto do Brasil. Não. Não sabia? Nem uso orelhão. Mas e agora que tu tá sabendo o que tu acha? É, pode usar, né? Vai usar agora? Vou. Se tivesse que usar, tu ia ligar pra quem agora? Pra minha mãe. Quanto tempo tu costuma conversar no telefone? Ó, dez minutos, meia hora. De graça então agora? Agora, com melhor. Já a funcionária pública Leila de Charles já sabia da decisão da Anatel, que obriga a companhia Oi a oferecer o serviço gratuito para o estado e defende a normalidade desta ação. Eu acho importante porque a Oi, ela precisa entender que ela precisa melhorar os serviços, garantir o acesso, porque nem todo mundo, principalmente nas comunidades, o orelhão, ela é uma ferramenta importante para a população, nas comunidades mais carentes, chamar um salmo, chamar uma polícia, por exemplo, é o único meio. Eu acho importante que tenha disponível, não que ele esteja gratuito agora, como uma medida punitiva, mas que todos funcionassem, independente de pagar ou não. O gerente regional da Anatel aqui no Pará, Carnô Luiz Brown, detalha a decisão que obrigou a companhia Oi a oferecer o serviço de graça a todos. É, na verdade, essa medida foi tomada pela superintendência de controle de obrigações da Anatel, para pelo não atendimento, ou seja, a operadora Oi não atendeu certas obrigações, então a Anatel exigiu numa medida determinada pelo conselho que ela ficaria gratuita a partir de primeiro de outubro de dois mil e dezessete, ou seja, gratuito para ligações locais e ligações nacionais. É claro que um dos problemas que enfrenta é o estabelecimento dessa planta do estudo. Então, isso é uma das coisas que a gente tem conversado com a operadora, a Anatel vai reunir também em Brasília, sobre o não atendimento, que o Pará já não vem atendido, inclusive ele caiu, o ano passado era de vinte e três por cento, esse ano caiu pra dezenove por cento a rede em funcionamento. E quem tiver problemas em relação ao cumprimento dessa decisão, deve ligar para a Anatel no telefone treze e trinta e um, ou no telefone convencional, três três vinte e três vinte e um zero zero, ou ir na sede aqui em Belém, localizada na venda Senador Lemos, dezessete e quarenta e nove, esquina da rua Rosa Moreira, no bairro do Telégrafo. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio. Em nota, a empresa Oi disse que vai cumprir a determinação da Anatel, mas ressalta que a manutenção da rede de orelhões prejudica outros investimentos da empresa, no interesse das demandas da população, uma vez que os orelhões são uma tecnologia ultrapassada. A Oi está em recuperação judicial. Sete horas e dezesseis minutos. Síndio de Nazaré, emoção que move a cultura. De acordo com o balanço divulgado nesta segunda-feira pela Cruz Vermelha, o número de Romeiros atendidos durante o Sírio dois mil e dezessete foi menor em relação ao ano passado. Os detalhes com o repórter Glau de Lobato. Quatrocentos e sessenta ocorrências. Este foi o número total de atendimentos durante a realização da Grande Romaria de Domingo, segundo o balanço da Cruz Vermelha divulgado nesta segunda-feira após Sírio. O número de ocorrências registrado foi menor se comparado a dois mil e dezesseis, quando houve setecentos e sessenta casos. De acordo com a Cruz Vermelha, a diminuição se deu por conta do tempo da Romaria, queixando foi mais rápida. Ainda segundo a entidade, a maioria dos atendimentos foi de desmaios simples relacionados a devotos ou que saíram de casa sem fazer uma boa alimentação ou que estavam em jejum com desgaste físico por conta de terem ficado de uma procissão para outra sem descanso. O balanço revela que houve poucos casos de remoção. No total, foram doze pessoas removidas com suspeitas de fraturas, uma parada cardiorrespiratória e estes romeiros foram encaminhados para hospitais de retaguarda. Ainda assim, quando comparado com o ano de dois mil e dezesseis, os casos foram menores. Cerca de quatro mil e quinhentos voluntários estavam envolvidos nas duas romarias. Durante a trasladação, foram quinze postos espalhados e vinte e um na Romaria do Sírio no domingo, dia oito de outubro. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio. Sírio de Nazaré, emoção que move a cultura. Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber. Política em Foco. Segundo opositores, o presidente Michel Temer estaria articulando a liberação de emendas a parlamentares para tentar conseguir barrar denúncia contra o chefe do executivo. A reportagem é de Larissa Mantovã da agência Rádio Web. O presidente Michel Temer intensificou as reuniões com a base aliada, com o objetivo de criar um ambiente favorável para barrar a denúncia contra ele na Câmara dos deputados. Uma das estratégias é a liberação de emendas. No domingo, Temer se reuniu com o ministro do planejamento, Diogo Nogueira, para tratar do assunto e pediu mais agilidade no repasse dessas verbas, que costumam ser usadas na base eleitoral dos parlamentares. Nesta segunda-feira, o presidente interino da Câmara, deputado Fábio Ramalho, do PMDB Mineiro, pediu a Temer a liberação de emendas no valor de um bilhão de reais para o Estado. O vice-líder do governo na casa, deputado Beto Mansur, do PRB de São Paulo, nega que haja troca de favores com parlamentares. O governo, ele obrigatoriamente tem que liberar as emendas, exatamente porque tá na lei, tem que se respeitar a legislação e ele libera as emendas. O que a gente tá fazendo é buscando os votos, conversando com os parlamentares. A gente sabe que a denúncia é muito fraca. A deputada Érica Cocay, do PT do Distrito Federal, critica as negociações no momento que antecede a votação do relatório. Não se esconde mais um presidente precificando parlamentares, identificando quais são, qual é o preço de cada parlamentar e disponibilizando os recursos públicos, que aliás, ele não tem nenhum respeito pelos recursos públicos, a vista da própria denúncia, é de tentar comprar e construir uma maioria. O presidente Michel Temer foi denunciado pela Procuradoria Geral da República por obstrução de justiça e organização criminosa. Nesta terça-feira, o relator do caso, o deputado Bonifácio de Andrada, do PSDB Mineiro, deve apresentar o parecer na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara. A previsão inicial é que o relatório seja votado no próximo dia de sete na CCJ. Agência Rádio Web de Brasília, Larissa Mantovã. Sete horas e vinte minutos. A seguir no Jornal da Manhã. Estado do Pará vai receber nove milhões e trezentos mil reais para UPAs vinte e quatro horas. Fim da greve dos Correios. Serviços já voltaram ao normal e a assinatura do acordo com a categoria ocorre hoje em Brasília. É daqui a pouco aqui na noventa e três vírgula sete. A gente volta já. Jornal da Manhã. Minuto da Justiça. Pessoal, meu nome é pra mim não. Olha, vocês sabiam que todos a exceção de julgamento do tribunal, tudo aqui do Tribunal de Justiça e do Tribunal do Júri da Capitá são transmitidas ao vivo pela internet? Isto mesmo. Você pode acompanhar, é o princípio da transparência, da publicidade. Você entra na internet e põe no site do tribunal. www.tjpa.jus.br Aí você procura, pode assistir a sessão de julgamento, das câmaras, pode assistir o tribunal do júri, tudo pela internet. É o tribunal na informática. Meu nome é Paminondo e você está no programa. Escuta, mano, o meu recado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Foi dada a largada e o circuito Banco do Brasil de Corrida já começou. Percursos de cinco ou dez quilômetros para adultos e de um quilômetro para crianças. E mais, aulas de yoga, zumba e alongamento para família e amigos. Clientes Banco do Brasil com o cartão Ourocard tem cinquenta por cento de desconto. Acesse circuitobancodobrasil.com.br e faça já sua inscrição. Dia doze de novembro é a vez da etapa Belém. Participe com a gente. Banco do Brasil, mais que digital. Estamos apresentando Jornal da Manhã. Milton Nascimento na turnê Sementes da Terra. Participações a Milton de Holanda e Conceição Evaristo. Show de abertura Natália Matos e Chico Salém. Olivar Barreto no show de encerramento. Dia catorze de outubro, sábado a partir das sete da noite no hangar. Informações nove oito 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 um cinco dois zero dois. Apoio, cultura, rede de comunicação. Nova PA um dois cinco em Paragominas. Quem faz é você, é o povo do Pará. Estrada boa com pontes de concreto e rotatória. A nova PA um dois cinco fortalece a economia sustentável de Paragominas. Ganha produção, ganha pecuária, ganha o emprego e vem mais estrada por aí. Junto com você, dá pra fazer o que ainda falta fazer. Governo do Pará. A história do Sírio de Nazaré em Belém começou em mil e setecentos quando a imagem de Nossa Senhora de Nazaré foi encontrada. De lá pra cá, capítulos emocionantes fizeram parte dessa história de fé. O governo federal tem agora a honra de contribuir com essa história, doando um imóvel da União para a Arquidiocese de Belém, ampliar a Basílica Nossa Senhora de Nazaré. A nova área traz mais infraestrutura pro evento e mais espaço pras atividades da igreja ao longo do ano. Governo federal, ordem e progresso. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em Belém e região Metropolitana, céu com sol e nuvens aumentando no decorrer do dia. Oitenta por cento de possibilidade de chuvas com trovoadas à tarde e à noite. Temperaturas do ar variando com máxima de trinta e três e mínima de vinte e três graus. Nordeste, céu com sol e aumento de nuvens durante o dia. Chove à tarde, temperatura máxima de trinta e quatro e mínima de vinte e quatro graus. No Marajó, sol e nuvens no período da manhã com pancadas de chuva forte e trovoadas à tarde e à noite. Máxima de trinta e três e mínima de vinte e três graus. São sete horas e vinte e quatro minutos. O Pará é notícia. O estado do Pará vai receber nove milhões e trezentos mil reais para UPAs vinte e quatro horas. Acompanhe esta boa notícia aí na reportagem de Luiz Felipe Leite da Agência do Rádio. A população do Pará será beneficiada com ampliação de serviços de urgência e emergência. Três unidades de pronto atendimento do estado vão receber no total mais de nove milhões de reais por ano. Segundo o ministro da saúde, Ricardo Barros, os municípios podem contar com apoio do governo federal. Nosso compromisso é de que o prefeito coloca UPA em funcionamento e em dois meses nós estamos pagando o financiamento integral dessa unidade. Dando previsibilidade ao investimento que o prefeito tem que fazer e flexibilizando o uso desses prédios como unidade de pronto atendimento vinte e quatro horas, mas de uma estrutura de custeio que complemente as demais ações de saúde que o prefeito já tem na sua cidade. O objetivo das UPAs é prestar atendimento aos pacientes que estão em situação de urgência e emergência e oferecer os primeiros socorros nos casos de natureza cirúrgica e de trauma. Hoje, noventa e sete por cento dos atendimentos realizados nessas unidades tem resolução na própria UPA. Reportagem Luiz Felipe Leite. Os empregados dos Correios que estavam em greve desde o dia dezenove de setembro aceitaram a proposta do Tribunal Superior do Trabalho TST e retornaram ao trabalho nesta segunda-feira. A assinatura do acordo ocorre hoje à tarde em Brasília. A repórter Ana Tereza Brasil tem as informações. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos do Pará, o Sincorte, os servidores concordaram em voltar às atividades, mesmo não tendo sido atendidos em todas as reivindicações. A assinatura do acordo ocorre hoje às três da tarde em Brasília. Ficou decidido que os trabalhadores vão receber o reajuste de dois vírgula zero sete por cento referente ao índice nacional de preços ao consumidor retroativo ao mês de agosto de dois mil e dezessete. Além da compensação de oito dias parados e desconto dos demais dias de ausência e a manutenção das cláusulas já existentes no acordo coletivo dois mil e dezesseis, dois mil e dezessete por dois anos. Já a cláusula vinte e oito que trata do plano de saúde continua sendo mediada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Com o retorno dos trabalhadores, os Correios esperam normalizar a distribuição de objetos postais em um prazo de cinco dias úteis na maior parte das localidades. Para os serviços com hora marcada que são SEDEX dez, SEDEX doze, SEDEX hoje, disque coleta e logística reversa domiciliária suspensos devido a paralisação parcial, a previsão é de que voltem a funcionar até esta quarta-feira dia onze. Segundo os Correios, no último final de semana, a instituição entregou em um sistema de mutirão mais de seis milhões e seiscentas mil cartas e encomendas. O mutirão realizado nas localidades onde houve paralisação de entregados contou com a participação de vinte e dois mil trabalhadores. Durante a ação também foram triados, preparados para entrega, cerca de dez milhões e meio de objetos. Ana Tereza Brasil para a rede cultura de rádio. No oeste do Pará é adiado o início da operação de resgate do rebocador da empresa Bertolini. A embarcação afundou há mais de dois meses após se chocar com um navio no rio Amazonas próximo ao município de Óbidos. As informações quem traz é o repórter Miguel Oliveira. O rebocador de alto mar que transporta a cabra a taclifte que tem instalado um guindaste com capacidade de estamento para mil e duzentas toneladas e a plataforma que serão usadas na operação de reflutuação do rebocador da Bertolini que afundou no rio Amazonas no dia dois de agosto somente deixou o porto de Roterdã da Holanda no último domingo uma semana depois do que consta no plano de resgate aprovado pela marinha. A previsão de chegada ao local do acidente próximo a Óbidos era para o final deste mês. Agora se não ocorrer mais nenhum imprevisto o resgate deve começar na segunda semana de novembro. Mas outras providências aqui no Brasil estão sendo tomadas. A Schmidt Salvager empresa holandesa que fará o resgate já contratou uma empresa em São Paulo para a confecção de uma rede de aço que será lançada sobre o empurrador de modo a evitar que caso os compartimentos da embarcação se abram por ocasião do içamento os corpos dos nove tripulantes desaparecidos no naufrágio sejam contidos. Em Manaus está sendo alugada uma balsa que funcionará como plataforma de apoio para o resgate. de Santarém Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio. Sete horas e vinte e nove minutos, Jornal da Manhã. Direitos do Cidadão. Hoje na coluna Direitos do Cidadão você fica sabendo como funciona o sistema de guarda compartilhada dos filhos em caso de separação. E quem conta os detalhes de como deve ser aplicada essa norma é o advogado Paulo Barradas. Vamos ouvir. Bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. O nosso tema de hoje é a guarda compartilhada. No momento em que o casamento encontra o seu final, as crianças e adolescentes deverão ter o pai ou mãe ou ambos que os representem. E assim a guarda compartilhada surge no cenário da legislação pátria para resolver uma série de problemas. É muito importante destacar inicialmente que as alternativas na lei são ou a guarda unilateral exercida por uns todos ascendentes ou pai ou mãe ou a guarda compartilhada. Onde ambos vão dividir a tarefa da responsabilidade sobre as crianças e adolescentes. Não será guarda compartilhada as crianças ficarem uma semana na casa de um, uma semana na casa de outro. Quinze dias na casa de um, quinze dias na casa de outro. Isso é guarda alternada e isto não é legal pra criança, não é bom nem pra criança, nem para o adolescente, porque eles sempre se sentirão de passagem. Eles não terão a referência de ter o seu quarto, as suas coisas, o seu canto, o seu lugar e a sua casa. Então a guarda compartilhada não é isso, muito embora muitos pensem. A guarda compartilhada é, ele vai ficar na casa do pai ou da mãe, eles vão ficar, né? Crianças e adolescentes na casa do pai ou da mãe e vão ter um tempo equilibrado, um tempo dividido, equânime entre pai e mãe, mas eles vão ter o quarto deles, o lugar deles, o momento deles lá na casa de um dos dois. E ambos, essa que é a grande modificação da guarda compartilhada, ambos se responsabilizarão pelas decisões. As decisões serão tomadas em conjunto entre pai e mãe, porque pai e mãe deixam de ser marido e mulher, mas não perdem um vínculo com seus filhos e não podem ter a irresponsabilidade de abandonar essa responsabilidade de forma alguma. Então, quando o casal chega à conclusão que não é mais um casal feliz, não significa dizer que eles não são mais pai e mãe dos mesmos filhos. Eles assim o serão tem vínculos eternos e deverão dar conta desses vínculos enquanto tiverem obrigações para com seus filhos. Então, a guarda compartilhada, ela implica na divisão da responsabilidade sobre as decisões que vão nortear o destino de crianças e adolescentes. Eu sou Paulo Barradas para o Direitos do Cidadão. Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber. Economia e Finanças. Agora nós vamos falar de economia. Mercado sobe a estimativa da inflação para este ano após sequência de quedas. A repórter Janaína Oliveira da Agência Rádio Web é quem conta pra gente. Os economistas do mercado financeiro ouvidos pelo Banco Central subiram a estimativa para a inflação em dois mil e dezessete. Após semanas seguidas de queda, a previsão é que a inflação deste ano fique em dois vírgula noventa e oito por cento. Na semana passada, a expectativa era de que ficaria em dois vírgula noventa e cinco por cento. As informações são do relatório Fox divulgado nesta segunda-feira. De acordo com o boletim, a previsão subiu após a inflação de setembro ter ficado um pouco acima das estimativas dos analistas. Mesmo com o aumento, a previsão segue abaixo da meta central para a inflação do ano, que é de quatro e meio por cento. Segundo o economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGB, André Brás, a nova previsão não prejudica os consumidores. O consumidor não vai alterar significativamente. Se essa inflação vier um pouquinho abaixo em torno de dois ponto oito ou três por cento, isso de qualquer forma é um patamar muito baixo de inflação, que já vai gerar um efeito de indexação menor para o ano que vem. O caso da inflação para dois mil e dezoito, a estimativa do mercado recuou de quatro vírgula seis por cento para quatro vírgula zero dois por cento. Já para o produto interno bruto, PIB de dois mil e dezessete, foi mantida a previsão de crescimento estável em zero vírgula setenta por cento. Uma expectativa possível, mas tímida, de acordo com o economista André Brás. O crescimento é possível ainda ter um crescimento muito pequeno, que não é suficiente para fazer a realidade do mercado de trabalho mudar mais rapidamente, né? Para o ano que vem, os economistas ouvidos pelo Banco Central elevaram a expectativa de crescimento do PIB de dois vírgula trinta e oito por cento para dois vírgula quarenta e três por cento. Agência Rádio Web de Brasília, Janain Nolivei. Jornal da Manhã. Cotações do dia. Confira agora os indicadores econômicos do dia com a Ana Tereza Brasil. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Paulista, fechou em queda de zero vírgula quarenta e três por cento a setenta e cinco mil setecentos e vinte e sete pontos. O dólar comercial teve nova alta, está cotado a três reais e dezoito e o euro custa hoje três reais e setenta e quatro centavos. O grama do ouro está em alta e custa hoje cento e trinta e um reais. Ana Tereza Brasil para a Rede Cultura de Rádio. São sete horas e trinta e cinco minutos na Grande Belém. A seguir no Jornal da Manhã. Hoje tem Brasil e Chile pelas eliminatórias. Federação de Judô, programa exame de faixa neste final de semana em Belém. É só as notícias de esporte daqui a pouco no seu Jornal da Manhã. ZYD dois três três noventa e três vírgula sete megahertz. Rádio Cultura FM. Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Avenida Almirante Barroso sete três cinco. Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábua das Marés. Em Salinas, maré alta às dez e quarenta da manhã e baixa às cinco da tarde. Em Mosqueiro, maré baixa às oito e vinte da manhã e alta às duas da tarde. Em Belém, maré baixa às nove e quarenta da manhã e maré alta às duas e quarenta da tarde. Em Barcarena, maré alta às dez da manhã e baixa às cinco e vinte da tarde. E em breves, maré alta às nove horas da manhã e baixa às cinco da tarde. Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã, de segunda a sábado às sete da manhã, aqui na Cultura FM. São sete e trinta e sete. Esporte. E voltamos agora com as notícias de esportes no seu Jornal da Manhã e hoje tem jogo da seleção brasileira pelas eliminatórias enfrentando o Chib e a Federação de Judô programa exame de faixa neste final de semana em Belém, tudo isso e muito mais com Alexandre Santos. Bom dia, Alexandre. Bom dia pra você, Elan Ferreira, aquele abraço pra galera e ao nosso operador do horário, Paulo Sérgio Pompeu. Momento do esporte amador. Federação de Judô programa exame de faixas para este final de semana em Belém. A reportagem é de Manuel dos Santos Alves. Está marcado para o próximo sábado, exame de faixas da Federação Paraense de Judô. A programação vai começar às três horas da tarde no ginásio do Colégio Santo Antônio no bairro do Reduto. O presidente da Federação Paraense de Judô, professor Alcindo Campos, diz qual é a finalidade desses exames. A Federação Paraense de Judô vem realizando os seus exames de faixa preta por meio de módulos durante o ano, né? No dia quatorze será realizado o o novo curso de exame de faixa preta com a programação na prova escrita e também o primeiro socorro para capacitar nossos profissionais a lidar com qualquer problema que aconteça nos satanás. O intuito é capacitar todos os profissionais que estão realizando os cursos para que realmente saia em faixa preta com alto gabarito que a nossa gestão. Então, o nosso grande intuito é fortalecer e preparar os profissionais para o futuro. Manoel Alves para a Rede Cultura de Rádio. Giro pelo mundo da bola. ontem à noite no Beira Rio em Porto Alegre, o internacional ganhou do Brasil de pelotas um a zero, gol do atacante Leandro Damião, jogo que abriu a vigésima nona rodada da série B. O time gaúcho segue líder com cinquenta e sete pontos. Campeonato brasileiro da série C, a CBF definiu as datas e horários das finais. Sábado, dia quatorze, às sete da noite no Castelão, Fortaleza e CSA. No dia vinte e um, às sete da noite no estádio Rei Pelé, em Maceió, o jogo da volta, o CSA recebe o Fortaleza. Brasil. Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de dois mil e dezoito, última rodada em São Paulo, o Brasil líder com trinta e sete pontos enfrenta o Chile, terceiro colocado com vinte e seis. O técnico Tite fará duas mudanças no time titular. No gol sai Alisson e entra Ederson e na zaga a saída de Tiago Silva por motivo de contusão e em seu lugar entra Marquinhos, time escalado com Ederson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Alex Santos, Casemiro, Paulinho, Renato Augusto e Felipe Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus. Para quem não lembra, o Chile foi a única seleção que venceu do Brasil nas eliminatórias. Foi no dia oito de outubro de dois mil e quinze lá em Santiago, dois a zero. Outros jogos de hoje, Paraguai e Venezuela, o Equador recebe a Argentina, Peru e Colômbia e Uruguai e Bolívia. Todos os jogos às oito e meia da noite, três seleções já eliminadas, Venezuela, Bolívia e Equador. Com o Brasil classificado, significa que seis seleções irão brigar por quatro vagas, incluindo a repescagem. Uruguai, segundo colocado, vinte e oito pontos, o Chile é o terceiro, vinte e seis, o quarto é a Colômbia, também vinte e seis, na quinta o Peru com vinte e cinco, na sexta a Argentina vinte e cinco e na sétima posição o Paraguai com vinte e quatro. Ontem, mais duas seleções garantiram presença na Copa do Mundo, Sérvia e Islândia. Já são dezessete as classificadas, Brasil, Rússia, Irã, Japão, México, Bélgica, Alemanha, Coreia do Sul, Arábia Saudita, Inglaterra, Egito, Nigéria, Espanha, Costa Rica e Polônia. O Bragantino finaliza preparativos enfrentando equipes amadoras para a segundinha, Bruno Barbosa. O Bragantino Clube do Pará realizou duas partidas amistosas semana passada em preparação para o campeonato paraense da segunda divisão, sempre contra equipes amadoras da região do Salgado. A movimentação serviu mesmo para o entrosamento do elenco e também para a observação do treinador do Tubarão. O técnico Arthur Oliveira explica. Olá, gostei muito da maneira como a equipe encarou o desafio, independente do resultado, o que contou pra mim é ver os trabalhos que estão sendo feitos durante a semana e ele ser colocado dentro do jogo e a maneira como a equipe encarou o treino, né? Levando o máximo profissionalismo e gostei muito da resposta que as duas equipes me deram, até porque eu usei uma equipe na primeira parte e outra equipe na segunda parte. E aí a gente continua seguindo o planejamento, o trabalho, como o primeiro gostei muito do que eles me passaram. O Bragantino estreia na segundinha no dia quinze contra o Vênus, provavelmente no estádio de Ogão, em Bragança. O Tubarão do Caeté está no grupo A1, junto com o Pedreira de Mosqueiro, Esporte Belém e Tunaluso, além do próprio Vênus de Abaetetuba. Lembrando que os dois melhores times da segundinha avançam ao Parazão dois mil e dezoito. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio. Remo. Até agora a reunião dos conselheiros e beneméritos está marcada para hoje às sete horas na série do Clube do Remo que fica na Avenida Nazaré. Assunto principal, prestação de contas do presidente Manoel Ribeiro que não teve as suas contas aprovadas. Significa que pode começar a partir de hoje uma nova etapa, afastamento do presidente Manoel Ribeiro. Paissandu. Paissandu nos preparativos para receber o CRB na próxima sexta-feira às sete e quinze da noite na Curuzu. No primeiro turno, o Paissandu perdeu e dois a um jogando lá no Rei Pelé. Ingressos definidos, vinte reais custando uma arquibancada e quarenta reais a cadeira cativa. E por hoje é só Alexandre Santos para a Rede Cultura de Rádio. Valeu Alexandre Santos, muito obrigado pela sua participação no Jornal da Manhã. São sete horas e quarenta e quatro minutos. A seguir no Jornal da Manhã. Imposto sindical vai ser usado no Brasil para combater o trabalho escravo e também o infantil. E já começou o sírio musical dos mil e dezessete na Praça Santuário. Tudo isso e muito mais daqui a pouco no seu Jornal da Manhã na noventa e três vírgula sete. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. O Propaz Enem Digital está de volta para ajudar você a se preparar para o exame nacional do ensino médio. Propaz Enem Digital de quarta a sexta oito da manhã e cinco e meia da tarde com reprise todo sábado oito da manhã na tela da TV Cultura. Propaz Enem Digital realização cultura rede de comunicação governo do Pará. Pacha no chucupi. Não John. É pato no chucupi. Ok, ok. Pacha no chucupi. Tá cruel John. Em novembro gente do mundo todo vai falar a mesma língua em Belém. Uma das maiores bandas do rock nacional comemora aniversário com um show imperdível. Ira, feliz aniversário, envelheço em Belém. Nesta quarta a partir das dez da noite na Assembleia Paraense. Informações nove oito um quatro sete cinco dois vinte e dois. Apoio Cultura, rede de comunicação. Minha rua, as garotas da minha rua. Você ouve Jornal da Manhã, pelas Rádios Cultura FM e Onda Tropical. Prolongamento da João Paulo Segundo. Quem faz é você, é o povo do Pará. Quase cinco quilômetros de extensão, pista dupla, canteiro central, duas pontes, sete passarelas, ciclovia, calçada, iluminação. A nova João Paulo Segundo protege o lago do Bolonha, integra Belém, a Nanendeua, melhora a vida das pessoas e mostra que junto com você dá pra fazer. Governo do Pará. Vem aí, Piscica Festival. Shows e capacitação em música, produção e audiovisual. Piscica Festival, de nove a doze de outubro, em vários espaços culturais da cidade e no Goldmar a partir de uma da tarde. Informações nove oito três oito três dezessete cinco sete. Apoio Cultura, rede de comunicação. Lucinha Bastos, Andréia Pinheiro e Mariane Lima cantam em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré. Canções em Romarim. Dois espetáculos de fé e emoção. Dez de outubro no Teatro da Paz com transmissão ao vivo pela TV Cultura e doze de outubro no Teatro do SESI. Ingressos nas bilheterias dos teatros. Apoio, rede cultura de comunicação. Estamos apresentando Jornal da Manhã. Previsão do tempo. Sudeste, céu com sol e nuvens pela manhã com possibilidade de chuva à tarde e à noite. Mínima de vinte e dois graus e máxima de trinta e nove graus. No sudoeste, céu nublado com pancadas localizadas e fortes com trovoadas durante o dia. Pode chover à noite. Mínima de vinte e cinco e máxima de trinta e seis graus. No baixo Amazonas e Calha Norte, céu nublado com pancadas de chuva durante todo o dia. Mínima de vinte e quatro e máxima de trinta e quatro graus. Sete e quarenta e oito. Trânsito no Jornal da Manhã. É hora de você ficar muito bem informado com as notícias de trânsito na região metropolitana de Belém com a repórter Yolanda Kinochita. Yolanda, onde você está neste momento? Bom dia. Bom dia, irmã. Bom dia a todos que nos acompanham. Irmã, nesta terça eu começo dando informações do trânsito na Avenida Augusto Montenegro. Aqui a lentidão ao longo da via acontece principalmente no sentido Icaraci, em troncamento, a partir das proximidades da rodovia do Tapanã até a Centenário. Nesse caso, muita gente encontra como alternativa a Rua da Yamada que viabiliza o tráfego até a Centenário. Na Almirante Barroso, sentido em troncamento São Brás, a lentidão se estende até a Tavares Bastos e depois volta a acontecer nas proximidades da Júlio César. Infelizmente, o jeito é ter paciência, porque na via mais próxima, que é a Pedro Álvares Cabral, o engarrafamento também é intenso. Na Avenida Rômulo Maiorana, a lentidão acontece pra quem segue viagem rumo ao centro de Belém, entre Enés Pinheiro e Angostura. Já no sentido contrário, o engarrafamento acontece entre Mauriti e Lomas. Como via alternativa, temos a Duque de Caxias, que está fluindo com um pouco mais de celeridade. Já no centro de Belém, na Generalíssimo Deodoro, o trânsito engarrafado entre Boa Aventura e Conselheiro. Nesse caso, Alcindo Castrela apresenta mais celeridade. Quintino também muito engarrafada entre Rua dos Parquís e Avenida Nazaré, catorze de março, pode ser uma boa alternativa, pois apresenta aí um trânsito mais tranquilo. Erlan, por hoje é só, amanhã eu volto com novas informações da movimentação do trânsito na capital paraense. E Holanda aqui no Chita, Rede Cultura de Rádio. Obrigado, Holanda, pelas suas informações e bom trabalho pra você. Jornal da Manhã, informação na sua sintonia. Moradores de vários bairros de Belém ficaram sem água desde a tarde desta segunda-feira, a companhia de saneamento do Pará, Cozamp, informa por meio de nota que os quadros de comando do complexo Bolônia foram atingidos por uma descarga elétrica. O raio teria danificado várias peças essenciais no funcionamento do sistema, provocando a parada da estação de tratamento de água do Bolônia, que faz parte do complexo e abastece grande parte da região metropolitana de Belém. Ficaram temporariamente sem água os bairros do Guamá, Cremação, Condor, São Braz, Fátima, Canudos, Pedreira, parte do Marco, Terra Firme, Jurulas, parte de Batista Campos, Telégrafo, Sacramento, Barreiro, Guanabara, Marambaia e parte da Cidade Nova. A estimativa é que cerca de quinhentos mil habitantes tenham sido atingidos pelo problema. Ainda de acordo com nota enviada pela Cozampa, a equipe de eletromecânica efetuou a troca dos equipamentos que queimaram em consequência do raio e o serviço encerrou às sete horas da noite. Mas durante a chuva, duas árvores caíram sobre o sistema de captação de água impossibilitando o retorno do abastecimento. A previsão era de que o serviço fosse normalizado até o final da noite de ontem. Jornal da Manhã. Imposto sindical vai ser usado no Brasil para combater o trabalho escravo e também o infantil. Os detalhes na reportagem de Janaína Oliveira da Agência Rádio Web. Correspondente nacional. O Ministério Público do Trabalho conquistou por meio de um acordo assinado na última semana mais recursos para combater o trabalho escravo e infantil. Os valores virão da devolução de imposto sindical que deixaram de ser repassados pelo governo federal às centrais sindicais. O repasse direto ao MPT foi autorizado por sete sindicatos, Ministério do Trabalho, Caixa Econômica Federal e a Advocacia Geral da União. O valor ainda não foi definido, mas as centrais sindicais concordaram em destinar quinze por cento do total devido para ações de combate ao trabalho escravo e infantil. De acordo com o procurador geral do trabalho, Ronaldo Fleury, a ajuda chegou na hora certa. Parte desse valor vai também para programas de assistência a crianças retiradas do trabalho infantil. Programas, inclusive, que estavam seriamente ameaçados com proposta orçamentária do governo para dois mil e dezoito. Talvez nós estejamos aqui salvando esses programas, esses projetos, projetos de política pública. As centrais sindicais identificaram que entre dois mil e oito e dois mil e quinze houve retenção por parte do governo de parte da contribuição sindical devida. O presidente da Força Sindical, deputado Paulo Pereira da Silva, afirmou que um levantamento preliminar encontrou um débito de mais de dezesseis milhões de reais. Para o parlamentar, somente por meio do acordo, será possível reaver o montante. E abre mão de correções, ou seja, dessas coisas que demoraria tudo, abre mão de entrar na justiça contra a União, contra o Ministério do Trabalho e em troca disso a gente tem, então, assim que localiza os recursos que não foram repassados, imediatamente seriam repassados através da Caixa Econômica Federal, as entidades que deixaram de receber. O MPT ficou responsável por fazer, junto com a Caixa, o levantamento dos valores que não foram repassados às entidades sindicais. O Ministério do Trabalho se comprometeu a revogar uma portaria que paralisou a tramitação de quinhentos processos de restituição. Agência Rádio Web de Brasília, Janaina Oliveira. Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber. Sírio de Nazaré, emoção que move a cultura. Vai ser realizado hoje em Belém o show Canções em Romaria, em homenagem ao Sírio de Nazaré. O público vai poder acompanhar de perto a performance das cantoras Lucinha Bastos, Andréa Pinheiro e Mariane Lima. O show terá ainda participações especiais de Suzy Quintela e Marta Serrano. Em evidência as composições de grandes nomes da música paraense e popular brasileira como Gilberto Gil, Cartola, Luiz Gonzaga, Altair Veloso, Nilson Chaves, Vital Lima e Dir Proença, Almizinho Gabriel, Marcos Viana, além de canções já consagradas e peças religiosas do repertório erudito. E todo este espetáculo ganha a tela da TV Cultura do Pará nesta terça-feira a partir das oito horas da noite direto do Teatro da Paz. E os internautas também podem acompanhar o show por meio da TV ao vivo no Portal Cultura. E o Sírio dois mil e dezessete já começou, né? E está levando aí a concha acústica da Praça Santuário, catorze atrações entre bandas nacionais, locais católicas e cantoras que vão animar as noites da quinzena Nazarena. Acompanhe na reportagem de Brenda Freitas. A estudante universitária Maria Carolina Neves vai ao Sírio Musical há cinco anos consecutivos. Para ela, a programação musical que ocorre na Praça Santuário todos os anos, após a grande processão do Sírio, representa a comunhão entre os jovens e uma extensão da fé mariana. É um momento de estar com nossos irmãos, pela fé, né? Nossos irmãos católicos e muitas vezes aí muitos de outra denominação. Em shows que, além de ser um momento de comunhão, mas também de classificar nossa fé, porque durante os shows também tem uma luz de oração e eu creio que isso é algo essencial. E ao final, depois do momento de oração, sempre aparece a nossa mãozinha. Então, para que já com chave de ouro, a gente referiu musical. Nossa mãe vem nos visitar e pra mim é maravilhoso, é ser igual e é príncipe que eu gosto tanto. Os shows são o chamado à oração. Os artistas das bandas convidadas são músicos que realizam um trabalho evangelizador, como relata biomédica e devota Ilana Marques. É algo muito esperado. Esses shows, eles até representam também a oração, eles são artistas que fazem um chamado hoje em dia evangelizador show, né? Eles não só cantam e se apresentam, mas eles também levam o público a orar também. É muito importante para a evangelização da lei. A programação do Ciri Musical 2017 acontece durante as noites da quinzena mariana. Os shows são sempre gratuitos, reúnem bandas nacionais e regionais católicas há 14 anos, após a missa que acontece na Basílica Santuário. A membro da comunidade Shalom, que organiza o Ciri Musical, Helena Guerra, fala sobre a importância das programações como o Ciri Musical para a festividade de Nazaré. Muita satisfação mesmo ver, né? Como começou e hoje, como está, né? Se fortalecendo cada vez mais, né? Na quadra Nazaré. E nesses fins de dia, a praça toma esse vigor com a juventude, tira aquele aspecto um pouco de jovens ali só sentados pela grama, mas hoje, agora atualmente, jovens participando, felizes, né? Cantando. Então, de uma certa forma, o show, ele foi sendo incorporado na quadra e foi fazendo essa diferença, né? Durante esses 15 dias, as 15 noites. Esse ano vão ser 14 shows na concha acústica da Praça Santuário a partir das 8 horas da noite. Entre eles, o da banda Anjos de Resgate, de pop rock, Adoração e Vida, Missionário Shalom, Cristo Alegria, Banda Dom, Tony Allison, Adriana Arides, Davidson Silva e outros. A Praça Santuário fica bem em frente à Basílica de Nossa Senhora de Nazaré. Brenda Freitas, Rede Cultura de Rádio. Síndio de Nazaré, emoção que move a cultura. Sete e cinquenta e nove na Grande Belém, o Jornal da Manhã desta terça-feira, dez de outubro, fica por aqui na apresentação Erlão Ferreira, no áudio e gravação Paulo Sérgio, Antônio Araújo, Daniel Almeida, Ivo Souza e Valdeci Oliveira, na produção Jona Melo e Lucélia Fernandes e os estagiários Juliana Araújo, Lorena Reis e Rodrigo Avelar. Edição Erlã Ferreira, Cláudio Lobato e Ana Tereza Brasil, chefia de reportagem Luiz Fernando Machado e Fabrício Matos, coordenação de jornalismo Alexandre Lins, coordenação operacional Adler Souza, direção de rádio Beto Fares, direção geral Adelaide Oliveira, vem aí o Conexão Cultura, outras notícias a partir das dez horas da manhã no Informe Cultura e também nas redes sociais, no Twitter, arroba Portal Cultura e no Facebook ponto com barra Jornalismo Cultura, um bom dia pra você. Jornal da Manhã, uma realização da Central Cultura de Jornalismo. Cultura, rede de comunicação. Marco Monteiro, Feira Equatorial e Lauvaiti Penoso, ao vivo pra você no Caleidoscópio Especial de Aniversário da Cultura FM. Nesta quarta, a partir das três da tarde. Noventa e três vírgula sete, trinta e dois anos de cultura no ar. ZYD dois três três, noventa e três vírgula sete megahertz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Avenida Almirante Barroso sete três cinco, Belém, Pará, Amazônia, Brasil.